Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal da Dê! Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um presentinho que eu ganhei da minha mãe e que eu fiquei muito feliz. Ele é um presentinho para quem gosta de mexer com as plantas, né? É esse eventualzinho que eu estou usando. Vejam aqui como ele é bonitinho e como ele é funcional. Olha, ele tem esses dois bolsos, estão vendo? Então, desse lado aqui, ó, eu coloco as ferramentas que eu costumo usar. Então, eu coloco essa pazinha maior, eu gosto sempre de estar com uma tesoura na mão e sempre também eu gosto de estar com uma pazinha menor, para mexer com plantas menores, né? Como esta, ó, certo? Então, ele é um aventalzinho que tem esse outro bolso aqui também, ó, e do lado de cá eu gosto de colocar o telefone, né? O sem fio e o celular, porque eu não sei se isso acontece com vocês, mas já repararam como que toda vez que você vai para o quintal mexer com as plantas, o telefone toca? É incrível! E a gente tem que sair correndo para atender. Então, quando eu vi esse aventalzinho, eu achei maravilhoso e fiquei muito feliz com o presente. Resolvi compartilhar com vocês, porque de repente vocês podem mandar alguém fazer para vocês um igual, né? Olha. Ou vocês mesmas podem fazer, né? Se alguém que já sabe costurar, que mexe com isso, pode a própria pessoa fazer, certo? E era isso que eu queria mostrar para vocês, compartilhar, tá? Se vocês gostaram, dá um like, se inscreva aí no canal para que você possa me acompanhar. Tchau, pessoal!